Vamos às referências do CPEA para os Hortifrutis, oferecimento da LS Tractor com a Mariana Aranha, no ar da Vida Luz. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o Hortifruti. Muito boa tarde, João Batista, boa tarde para você também, Sérgio Braga, e para todos que nos acompanham nesta terça-feira, aqui, no Tempo e Dinheiro. Eu trago as cotações segundo as informações do CPEA e Zalquiusp, você acompanha comigo agora. Em tela, o Davi colocando para vocês, o Tomates lá da Longa Vida AA, caixa aberta, fonte do produtor de Sumaré, região de São Paulo, a caixa com cotação de R$ 45,00, e olha só, aumento depois de consecutivas quedas para o tomate, uma alta agora ao produtor em 12,50% na região de Sumaré. Vamos seguir e vamos para a batata, que também apresentava estabilidade, e agora, novo aumento. No Triângulo Mineiro Alto, Paranaíba, a Ágata Especial, saco de 25 quilos, comercializada em R$ 70,00, e a alta chegando em 10,53% para a batata, neste início de semana. Vamos para a cenoura, que apresenta estabilidade. A inverno à lavada, fonte do produtor de Irecê, região da Bahia, a caixa de 20 quilos, com cotação de R$ 20,00, mantendo o preço à cenoura. Vamos para a cebola, que a cebola apresenta, neste momento, alta. Eu falo da Amarela Bulbinho, produtor de Divinolândia, cotação de R$ 1,90 o quilo da cebola Amarela Bulbinho, e a alta de 6,74% para o produtor de cebola. Vamos seguir e vamos para as cotações dos ovos. A cotação permanece em R$ 145,84 para o ovo branco, desvalorização de 0,25%. E o ovo vermelho, fonte do produtor de Baço, interior de São Paulo, cotação de R$ 163,41, com alta de 0,21%. Vamos para o leite e agora a nova cotação mensal ao produtor mineiro. Eu falo ao produtor de Minas, que tem cotação de R$ 2,71 o litro do leite, alta em Minas Gerais de 4,98% ao leite. Encerro falando de melão. Eu falo do amarelo ao produtor do Vale do São Francisco, a cotação de R$ 2,38 o quilo do melão, com recuo, tem desvalorização sim ao produtor de melão em 7,75%. Encerro esta terça-feira desejando uma ótima tarde e eu volto amanhã com vocês. Até lá. Muito bom, Mariana Aranha, que delícia. Pelo menos, né, não é essa crise, esses preços em vermelho, todo mundo assustado, vem a Mariana feliz e tal. Isso é muito bom para a gente. O que é isso?